Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, eu sou Roberto Tacani, criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, em recipientes fora do solo, e passar essas informações numa linguagem técnica bem simples para que todos compreendam. Criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade LAR Toca do Assis, ajude você também. E ajude o nosso canal, clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se nesse canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos falar de substrato, na verdade vamos falar especificamente da perlita. Na verdade essa é uma pergunta que foi encaminhada por várias pessoas e a gente vai estar respondendo aqui, nessa oportunidade, como é que você pode fazer, mas a gente vai falar um pouquinho também da perlita com relação a essa pergunta que é muito bacana. Bom, eu tenho alguns vídeos sobre a perlita, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, eu acredito que vai acrescentar essa informação que eu vou passar aqui. Bom, a perlita já é de uso na agricultura técnica há muitos anos, tá certo? Infelizmente, no local que eu estou aqui, eu não tenho a perlita, tá? A gente até encontra, mas num preço absurdamente cara, né? Alta e a gente acaba não comprando justamente por esse fator, porque o fator financeiro é muito complicado pra gente, tá certo? Então, a gente não tem recursos pra fazer pesquisas e muitas vezes as pesquisas que são realizadas saem do próprio bolso do professor, ok? Então, como a gente está fazendo várias pesquisas ao mesmo tempo, né? A gente acaba deixando de adquirir produtos mais caros, que é o caso da perlita, tá certo? Bom, mas vamos falar um pouquinho da perlita, né? O que é a perlita, né? A perlita, pessoal, nada mais é do que um minério, um mineral, tá? Vulcânica, tá certo? Que é conhecida como silicato, né? E esse material, ela é colocada, digamos assim, ela é transformada em fornos de altas temperaturas e elas acabam, digamos assim, virando essa pipoca, né? Virando esse material inflado, tá certo? Então, quimicamente, ela é um material silicatado, é um minério silicatado expandido, tá? A altas temperaturas, ok? E fisicamente, como que ela é, né? Ela, na verdade, fisicamente é esse material mais expandido, né? E ela tem uma leveza relativamente alta, ou seja, é um material leve, tá? Por isso, muita gente acaba gostando de utilizar ela. E também porque ela está, normalmente, nessa coloração mais esbranquiçada. Então, o pessoal acaba gostando dela, inclusive, para fazer as decorações nos vasos, né? Então, fisicamente, a aparência dela é essa, né? Tem uma grande leveza, só que ela é diferente, por exemplo, da vermiculita. A vermiculita, ela tem uma retenção de umidade muito elevada. A perlita, não. A perlita tem uma, digamos assim, aderência, basicamente, na sua superfície, né? Ela adere mais, ela consegue reter mais do que a areia, tá? Mas a sua retenção não se compara, por exemplo, com o da vermiculita. Então, ela não tem, digamos assim, uma alta retenção de umidade, ok? Então, digamos assim, bem rapidamente, né? Fisicamente, quimicamente, eu já falei aqui, né? Tá? Os seus aspectos, tá certo? Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que eu acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né? De cultivar as plantas, né? Nesse sistema que é o sistema de vaso. Professor, mas quais são as vantagens e as desvantagens da perlita? O senhor poderia me dizer aqui quais os pontos positivos e negativos dela? Posso sim, tá? Primeiro ponto, eu já falei, né? Aqui, por exemplo, é caro, né? Ela é um material difícil de ser encontrado e um material de alto custo. Então, se para pesquisa eu não estou conseguindo levantar, comprar esse material, imaginem para a produção, né? Para a produção. Isso pode ser diferente, por exemplo, para outros estados, né? Mas aqui para o estado do Ceará, é praticamente impossível a gente conseguir esse material por um preço razoável, tá certo? Então, esse seria, digamos assim, a principal desvantagem, né? Então, outra coisa, né? Elas, pelo meu conhecimento, a perlita é fabricada, principalmente em outros países onde tem a situação vulcânica, tá certo? Então, nós não temos, que eu saiba, a gente não tem a perlita, a fábrica de perlita aqui no Brasil, salvo engano, tá? Se alguém aqui conhecer, por favor, me fale para a gente ficar conhecendo essa situação, tá certo? E devido a isso, né, existem poucas pesquisas com relação a esse material, né? Então, infelizmente o pessoal faz, na verdade, o comparativo, principalmente que eu participo muito de bancas de mestrado e doutorado, a gente vê muito mais com a vermiculita, que é fabricada no Brasil, do que a perlita, tá certo? Então, a gente acaba tendo pouca referência técnica, científica desse material. E uma desvantagem que poucas pessoas também falam, né? É a durabilidade desse material, tá? Esse material, se você apertar com um pouco mais de firmeza, ela acaba virando pó, tá? Então, é um material que acaba tendo de média baixa durabilidade, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho das vantagens, né? As vantagens principais, né, é porque ela, como ela é fabricada a altas temperaturas, elas são estéreis, né? Elas são produtos basicamente estéreis, né? Inerte, né? Porque elas são produto de rochas silicatadas, né? Então, elas não alteram basicamente pH e salinidade, ok? Então, elas são silicatos, né? E isso faz com que não haja, digamos assim, oscilação de salinidade e acidez, tá certo? E leve, né? A gente já comentou isso. Elas são leves, então, é muito fácil de se manusear esse material, tá? Ok? Bom, com relação ao levantamento da capacidade de retenção de água, tá? Eu posso dizer que vai depender muito do tamanho dessas partículas. Quanto menor a partícula, maior a retenção, ok? Menor a porosidade, mas ela vai reter um pouco mais de água. Então, vai depender muito do tamanho da partícula, tá certo? Mas eu vou comentar aqui, tá certo? E deixar aqui no izinho, tá? Um vídeo que eu falo sobre como você pode fazer esse levantamento da capacidade de retenção de água. Eu fiz isso com a fibra de coco, tá certo? Então, nesse vídeo tem todos os detalhes de como é que você pode fazer um levantamento da capacidade de retenção de água. E até mesmo da porosidade, ok? Então, se vocês puderem assistir, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Esse vídeo eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, né? Clique no joinha, tá certo? Compartilhe o vídeo, tá? Inscreva-se em nosso canal, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? E enviem as suas perguntas, enviem as suas dúvidas, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. É dar continuidade, passar essas informações para todo mundo, tá certo? Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais dois colegas. Esse livro está em dez capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página aqui, se trata da parte de propagação das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo aqui para uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando o vídeo para a entidade, né? O Lar Toca do Assis. É uma entidade que acolhe, né? As pessoas vulneráveis na rua, ok? Dão alimentação, todo o conforto necessário para essas pessoas. A doação pode ser de qualquer coisa, não precisa ser de dinheiro. Pode ser alimento não perecível, até alimento perecível. É só entrar em contato com eles, né? Você pode doar roupas usadas, material de higiene, ok? E muitas outras coisas, ok? Ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, clique no like, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, né? E clique também no sininho. Com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? E se inscreva, ok? Isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.